O cafezinho quente, cheiro do mar, o sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade, a humildade tá no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui, seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A montar num cavalo, a ter bom coração, correr atrás de gado, derrubar boi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui, seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A montar num cavalo, a ter bom coração, correr atrás de gado, derrubar boi no chão É Maurício Santos ao vivo! O cafezinho quente, cheiro do mar, o sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade, a humildade tá no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui, seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A montar num cavalo, a ter bom coração, correr atrás de gado, derrubar boi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui, seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A montar num cavalo, a ter bom coração, correr atrás de gado, derrubar boi no chão Vai trabalhando, vai trabalhando, vai botando boi no chão Valeu oito Zero oito Maurício Santos ao vivo! Tchau 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 Tchau